Olha! Voltou! Rola! E outra vez! Carrega a vida das nuvens! Carrega! 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 Ok! E mergulha! E outra vez! Voltou! Carrega a vida das nuvens! Carrega a vida das nuvens! Carrega! 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 E tens lá em cima! Mergulha! E agora vamos para o outro canto! Canto oposto! Voltou! Carrega a vida das nuvens! Na pontinha dos pés! Pontinha dos pés! Carrega! Carrega! Vá para baixo! Voltou! Voltou! Agora! Larga o marcador fora da torta! Escolhem só um! Com a mão! Este marcador e esta mão? Sim! Vão para baixo! E mergulha! E vai fora! Vá longe! E voltou! Voltou! Para em cima! Sem riscar a vida! Bora! Estão ao mesmo tempo! Ok? E agora! Para o outro canto da folha! Segue os riscos! Segue os riscos! E para fora! E volta! E volta! E volta! Ok! Agora vamos fazer o mesmo! Mas para ficar! Vai lá ao fundo! E as leis no chão! E contorna a mão! Com o marcador! Com o marcador? Canteiros que friendship chão! Ok! CSRUG